Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal, Jorge Lula Barreto, ainda não é apoiador ou apoiadora, pode apoiar mensalmente, com qualquer valor, a partir de um real, basta clicar no link do Apoia-se, aqui embaixo, na descrição, é um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding, para melhorar este canal, que é nosso, Deus lhe pague, com muita saúde e paz. A tolerância é a melhor das religiões, chega a hora em que não basta apenas protestar, após a filosofia, a ação é indispensável. A suprema felicidade da vida é a convicção de que ser amado por aquilo que você é, ou melhor, apesar daquilo que você é, a esperança seria a maior das forças humanas, se não existisse o desespero. O belo é tão útil quanto o útil, talvez até mais. Humanidade quer dizer identidade. Os homens são todos do mesmo barro. A liberdade começa onde acaba a ignorância. É das feições dos anos que se compõem a fisionomia dos séculos. Resistimos à invasão dos exércitos. Não resistimos à invasão das ideias. As realidades da alma, por não serem visíveis e palpáveis, nem por isso deixam de ser também realidades. Palavras de Victor Hugo. Para quem ainda não sabe, Victor Marie Hugo foi um pensador, romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, crítico, artista plástico, político, estadista e ativista pelos direitos humanos, francês, de grande atuação política em seu país. Nasceu no dia 26 de fevereiro de 1802, em Bessanson, na França. Faleceu no dia 22 de maio de 1885, em Paris, França. A tolerância é a melhor das religiões. Chega a hora em que não basta apenas protestar. após a filosofia, a ação é indispensável. A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo que você é. Ou melhor, apesar daquilo que você é. A esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero. O belo é tão útil quanto o útil. Talvez até mais. humanidade quer dizer identidade. Os homens são todos do mesmo barro. A liberdade começa onde acaba a ignorância. É das feições dos anos que se compõem a fisionomia dos séculos. Resistimos à invasão dos exércitos. Não resistimos à invasão das ideias. Às realidades da alma por não serem visíveis e palpáveis nem por isso deixam de ser também realidades. Gostou também dessas palavras de Victor? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. E pela manhã e outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. literatura, espiritualidade, música, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela função. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.